Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a técnica de como eu aprendi a fazer o vácuo. E gente, eu não sabia também a fazer o vácuo, né? E tem um jeitinho bem facinho da gente aprender a fazer. Então, se você gostar desse vídeo, deixa muito like se esse vídeo te ajudar de alguma forma, né? Compartilha com outras pessoas que também não sabem fazer o vácuo, tá? Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra tu não perder os próximos e me acompanha no Instagram, é arroba jane rodrigues pro. Vamos lá! Então, a técnica minha, gente, é bem facinho. Vou mostrar o passo a passo de como eu faço, que eu também não sabia fazer. Eu só sabia secar a barriga, mas graças a Deus eu aprendi e quero compartilhar com vocês. Dica boa é dica compartilhada, tá bom? Vamos lá! Primeiramente, a gente vai puxar o ar pelo nariz. Assim, ó. Coloca a mão aqui e faz esse movimento assim, ó. Você vai abrir o peito, abrir o diafragma aqui, puxando somente pelo nariz, tá, minha gente? Não é você fazer assim, não. Com a boca aberta, não. Boca fechada, você vai... Puxa o ar com o nariz. Pra soltar, você vai soltar pela boca, fazendo o barulho de... Certo? Então, vamos lá, voltando. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, fazendo o barulho de... Tem que fazer o barulho, tá, gente? Porque funciona bastante, ó. Você vai fazer isso três vezes, tá certo? Quando você fizer as três vezes, você vai prender a sua respiração e puxar o vácuo. Mais ou menos assim, ó. Então, vamos lá para a técnica, né? Você vai imaginar que você vai fechar aí o zíper de uma calça. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? A calça não tá cabendo. Você faz o quê? Pra tentar fechar o zíper. Então, esse é o segredo. Você vai imaginar que você... Vai fechar o zíper. Você vai praticar isso, tá certo? Porque essa é a maneira certa que vai fazer tu sugar teu abdômen pra dentro, teu umbigo, né? Que é a forma certa de fazer, de puxar o vácuo. A imagem... Olha. Então, foi assim que eu aprendi, minha gente. Então, vamos lá. Ó. Quando você tiver feito o vácuo, ó. Você não vai abrir a boca pra entrar. Você vai tentar ir soltando o vácuo pelo nariz. Respirando pelo nariz. Assim, ó. Soltei o vácuo, mas sem abrir a boca, somente pelo nariz. Então, pra gente praticar aí a técnica vácuo, nós vamos fazer isso, ó. Três vezes, você vai inspirar, soltar o ar pela boca, fazendo barulhinho. Tá? Na terceira vez, você vai prender sua respiração. Imaginar que vai fechar, né? O zíper da calça. Sucando aí o seu abdômen. Você vai segurar o máximo que você puder. Tá? Depois, você vai soltar pelo nariz, sem abrir a boca. Então, vou fazer aqui uma vez, completinha pra vocês, o passo a passo, tá certo? Você fazendo isso, cinco minutinhos por dia, já vai ajudar muito aí a fortalecer o seu abdômen. A juntar, né? A sua diástase que tá aberta, seja pós-gravidez, seja porque você engordou, né? E seu estômago dilatou. Então, cinco minutinhos, dez. Tem gente que faz dez. Se você tiver aí num grau muito alto de diástase, você faz dez minutinhos por dia. E vou mostrar outras posições. E você vai procurar a posição melhor, mais confortável pra você. Vamos lá. Vou fazer aqui um passo a passo todinho do vácuo, do que você precisa fazer pra estar realizando aí esse exercício. Vamos lá. Quando você coloca a mão aqui, você, quando você tiver sugado o vácuo, né? Você imagina que você está empurrando, tentando empurrar o chão, tá? Então, por isso que a gente coloca a mão aqui. Tenta empurrar o chão na hora que tiver com o vácuo puxado. Ó, vamos para o passo a passo. Então, vou mostrar outras posições. Tem essa aqui que eu gosto muito. Eu me sinto muito confortável fazendo ela. Entenderam? Vocês também podem fazer sentadas, tá? Podem fazer de quatro. Podem fazer deitada com a barriga pra cima, tá certo? Tudo isso vai te ajudar em um vácuo. Mas a técnica mais simplesinha de você aprender mesmo é você... Prendeu. Vai imaginar que sua calça não está cabendo, que você vai precisar fechar e você vai fazer... E ir respirando, puxando o ar pelo nariz e soltando, né? O vácuo novamente. Então, essa técnica é super fácil. Pratiquem. Que vocês vão ver, que vocês vão começar a entender mais ou menos como é esse movimento de puxar o vácuo. Imagina só que tu precisa fechar o zip da calça, mas a calça não está cabendo e tem que fechar. Então, suca teu abdômen pra poder, né, a calça aí fechar em você. Esse é o segredo de você aprender aí o vácuo da forma mais simples. E outra, minha gente, vocês têm que começar a praticar, tá certo? Porque a prática leva à perfeição. No início, eu também não sabia fazer. O único movimento que eu fazia era esse aqui. De secar a barriga. Eu não conseguia... Puxar o vácuo. Mas eu aprendi dessa forma, tá, minha gente? Muito simples. Imaginar que tá precisando fechar o zip da calça. Você tem que secar a barriga pra isso. Então, pratiquem mentalizando isso. Ai, eu preciso entrar nessa calça. Que vai dar muito certo. Vocês vão ver que é a coisa mais simples. Depois vocês vão estar aí praticando o vácuo. De uma forma aí perfeita. Vocês vão ver. Então, vão comigo. Comecem a partir de hoje a praticar, tá? Vou mostrar outros movimentos aqui pra vocês, né? Vou mostrar outras posições aqui que vocês também podem gostar de fazer. Então, minha gente, outra posição, né, que vocês podem aí estar testando é sentada. Eu particularmente também gosto. Ó. Tchau, tchau. 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 Então, eu espero que vocês tenham gostado e consigam aprender tentando fechar o zíper da calça, ó, uma dica que dá super certo. Foi assim que eu aprendi, gente. E eu tenho certeza que vocês também vão aprender, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.